Atenção motorfuckers para o top de três pessoas que foram atacados pelo raio Romero Britizador. Dolinho Peppa Pig Kid Bengala Foca no Cunha! Foca na redução da maioridade! Foca no Romero Brito! Como todos sabem, um dia após a redução da maioridade penal ser rejeitada na Câmara, o presidente da casa e cosplay de ser humano, Eduardo Pau no Seu Cunha, conseguiu reverter o resultado e aprovar a redução da maioridade penal. Que é uma péssima notícia para alguns menores infratores na vida. Mexe, 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 poça! O golpe foi aplicado na calada da noite, quando 28 deputados mudaram de lado na segunda votação. Não se via tantos homens mudando de lado desde a última parada gay. Diante da manobra orquestrada por Cunha, deputados contrários à redução tentaram impedir a nova votação. Em represália, Eduardo Cunha mandou refazer a votação do BBB 5 e a Grazi Massa Fera ganhou do Jean Wyllys, que ele perdeu. E a Grazi Massa Fera já deve assumir aí seu mandato na Câmara. Pedro Bial já preparou um discurso. Agradeça a quem ganhou. Bandeira branca. Amor! Depois de pintar helicópteros, galochas, princesas, dilmas e galãs de novela, Romero Brito desenhou um novo CD do cantor Naldo Benny. Nossa, que cu! Mas essa aí é a capa do disco do Tom Zé. Coloca do Naldo Benny aí, por favor. Nossa, que cu! Um grupo de estudantes britânicos criou um preservativo que fica verde na presença de vários tipos de DST. Lembrando que se você não usar preservativo, é o seu pênis que fica verde. Depois ele apodrece e cai. Em visita aos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff passeou em um carro autônomo, sem motorista, na sede do Google. Isso não é novidade para a presidenta, que já está muito acostumada a ficar parada enquanto outra pessoa dirige por ela. Que acidente, né? Muito perigoso quando alguém dirige por você, né? Mas vamos lá. Foca Responde. E a pergunta do dia é a que teve mais like, né? Do Victor Nirvana. E ele pergunta, se matássemos um zumbi, teríamos um morto a mais ou um morto a menos? Hum, interessante. O mais interessante mesmo é saber que a gente pode ter zumbis agora andando entre a gente. Esse cara é zumbi? E esse malandro é zumbi? Esse zumbi, com certeza. Zumbi? Você é zumbi? Sério, nojento esse zumbi. Vou te falar, mas nenhum zumbi sabe fazer o quê? Sabe como você sabe que não é zumbi? Quando faz a dança. Dança do zumbi. Isso é Michael Jackson, malandro. Isso é Michael. Uau! Olá, amiguinhos. Hoje estou aqui para dar uma dica de viagem. E a dica é o Havaí. Você sabia que ao chegar ao Havaí, você ganha um lindo colar das Havaianas? E os Havaianos não usam colar. Mas eles gostam de colar.